O Ligue 180 existe desde 2005 para receber denúncias de violência contra a mulher. Antes, o serviço era responsabilidade dos estados e todas as chamadas eram encaminhadas às delegacias especializadas. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União, transfere a central de atendimento para o governo federal. Agora tem o peso da institucionalidade e passa a ser lei e lei é o seguinte, é uma política de estado. Então, independente de quem vai ganhar as eleições, vai ter que continuar tendo o 180. O Ligue 180 recebeu mais de 530 mil chamadas no ano passado. Desde 2005, são 3 milhões e 600 mil atendimentos. Em 81% dos casos de violência, o agressor tem vínculo afetivo com as vítimas. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a central pode facilitar a punição. Além de ouvir a mulher que está sofrendo algum ato de violência, vai poder orientar essa mulher como que ela deve proceder. E a própria central, ao fazer o registro da queixa dessa mulher, vai encaminhar para os órgãos do próprio estado onde a mulher reside, para que esses órgãos tomem as devidas providências. A procuradora da mulher no Senado diz que o Ligue 180 é uma vitória. Mas é preciso avançar. Ela defende a aprovação de uma lei para punir como homicídio qualificado o assassinato de mulheres. São os maridos, são os namorados, muitas vezes pai, padraços, que por ciúme, por sentimento de posse, sendo contrariado ou então achando-se contrariado, acham-se no direito de violentar, de agredir e muitas vezes de matar. Então, o crime, qual foi o crime cometido pela mulher? Nenhum. E por que ela sofre agressão? E por que ela é violentada? Porque ela é mulher.